E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje a gente vai estar aqui jogando um joguinho de Exploration Master 2, galera, não sei se vocês conhecem. É praticamente tipo um Minecraft, mas não é. Então, vamos começar. O objetivo é praticamente construir casa ou outras coisas. Então, eu vou começar construindo uma casa. Deixa eu vir aqui. Para adicionar blocos, você clica em Add ali, aí você vai no menu, aqui no menu você vai, por exemplo, quer voar, né, eu acho. Era para mim voar? Tá bom, não sei porque o carinha não quer voar, mas era para voar. Ah não, ele está voando sim, eu que buguei tudo. Tá, mas eu quero construir minha casa assim mesmo, com esses blocos. Colocando aqui. Não faz mal ter subido aquele ali, até porque daqui a pouco eu vou precisar subir os blocos mesmo. Tem que ir lá no menu, 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 aqui tem que ir adicionado aí. Temos que construir esta casa. Temos vários objetos depois para colocar na casa. Tem animal também. Eu acho que tem animal. Animal, eu não sei se tem nesse. No 1 tem, esse é o 2 já. Vai lá, puxa, 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 deixa eu ver se aqui já dá. É, passou um pouquinho, mas tá bom. Vamos indo lá. Vamos indo lá. Coloca aqui. E aqui, 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 e aqui, 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 e aqui em cima. Hum, será que eu, deixa eu ver. Eu acho que eu vou fazer ela, agora eu abaixo aqui, ó. Pensando bem, acho que eu vou fazer uma piscina aqui. Aí, a casa eu posso estar construindo mais para frente. Aqui tem que substituir depois por esses blocos. Deleta, deleta, deleta. Hum, 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 hum. Tá bom. Aqui. Aqui. Eu não sei se bem aqui mesmo. É, vou ter que botar um bloco aqui para encerrar. Desce aqui. A câmera dele só que é meio travadinha, assim, vai travando do nada. Nossa, a câmera treme muito na hora de virar. Desce aqui. Desce aqui, abaixa aqui, ó. Galera. Deixa eu só ver como é que vai ficar mais ou menos Se eu botar a água, cadê? Oxe, eu saí sem querer Aqui Acho que aqui a água É É, aqui mesmo a água Não tem problema ter feito isso Agora eu só venho aqui, ó E só deleto o bloco Até aqui Delete 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 Add Não, não é esse bloco É, talvez fique mais bonito Se eu botar esse bloco aqui nas bordas Add Add Oxe Beleza Ah, tá certo, né Ela vem pra cá aqui Meio que Tô tentando sair da água Add Opa, esqueci de deletar embaixo Acho que vai Não, não vai explodir em água Add Add Vou fazer uma borda grande aqui do lado Que a piscina vai ser só mais aqui do lado Ué Sumiu a água de repente, mas tá bom Aqui vai ter a borda daí Adiciona E adiciona E adiciona Aí eu vou aqui, ó E aqui eu adiciono também, ó Só que aqui eu adiciono em cima, galera Pra Ficar mais fácil aqui, né Pra poder construir a casinha A casinha não, a piscina Agora eu preciso voar Flim Com licença Com licença Com licença Aqui eu dou um Um pra estourar Outro aqui Outro aqui E outro bem aqui no meio Tá, vamos ver É meio que Meio que nossa cachoeira isso aqui Deixa eu Não Ah, onde? Tá ficando de noite já Menu Já tinha que ir Pois não Logging Aí Deixa eu estourar aqui E estourar aqui É, né, galera Mas o vídeo de hoje foi isso Tentando construir Uma piscina, tá Então Até o próximo vídeo Beijo